São quase 20 anos de espera. Sem acesso algum, os moradores da Vila Angélica, próximo ao Conjunto Santa Fé, no bairro Areias, na zona sul de Teresina, vão se virando como podem. Por aqui, a ambulância e o carro da polícia já ficaram no prego. O socorro médico só chega quando o doente é entregue nos braços pelos moradores. Tivemos muitos ofícios, inclusive se estiveram aqui já, fizeram só passar, só mesmo, passaram na capa meio da terra e pronto, deixaram aí e foram embora. Não passaram com o orçamento, o orçamento veio até aqui, entendeu? Lá embaixo esqueceram, deixaram. No mapa da cidade consta que a Rua do Buraco, como os próprios moradores chamam, possui outros nomes, 11 de Junho ou Primavera Sul. A verdade é que vários ofícios já foram entregues a SDU Sul e nada foi resolvido. Cansados de esperar, os moradores resolveram fazer uma vaquinha e contrataram uma máquina na esperança de melhorar o acesso ao local. As nossas autoridades, eles são conscientes, eles não são pessoas de outro mundo, né? São aqui junto de nós, vivem com nós e eu acredito que eles vão se sensibilizar com essa situação. E o dinheiro que nós investimos aqui, a gente não quer de volta, a gente só quer que eles venham tomar uma atitude, né? E façam alguma coisa em benefício da população. E prometemos que no dia do nosso voto nós vamos estar lá votando para eles, novamente. Pelo menos 30 famílias residem na parte baixa da Rua do Buraco. Entre muitos, o caso de Seu José nos chamou a atenção. Ele faz tratamento de hemodiálise e, por isso, sai de casa três vezes por semana. O carro não entra e, quando ele consegue, se arrasta até a parte mais alta, só para não interromper o tratamento. Uma pessoa doente tem que levar nos braços, porque se não puder caminhar, tem que pegar e levar lá para cima, porque não pode descer. Uma ambulância não desce, é a maior dificuldade para vir aqui embaixo, né? Como ele já adoeceu, a assistência não entrou. Foi preciso os vizinhos botar na cadeira e levar em ter assistência, porque a assistência não passa, não vem para cá para pegar ele. É a maior luta do mundo para mim lutar com esse homem aqui. Quando chove, ficou aquele lameiro maior da vida. Nós estamos aqui à mercê, todo mundo esquecido.